Música Dolores Aveiro concedeu uma entrevista intimista a Cristina Ferreira. A mãe de Cristiano Ronaldo falou sem pudores e fez várias declarações surpreendentes sobre a sua vida íntima. Leia ainda, Dolores sobre gravidez de Ronaldo, abre aspas, Tentei abortar, mas não consegui, fecha aspas. A matriarca do clã Aveiro casou com apenas 18 anos com José Diniz Aveiro, pai do futebolista. Um casamento marcado pelo alcoolismo do marido, que acabou por falecer em 2005, vítima de problemas hepáticos e renais. O vício do álcool afetou a relação e fez com que Dolores fosse infeliz no casamento. Abre aspas, nunca me separei, por V-E-R-G-O-N-H-A, fecha aspas, admitiu agora, em conversa com a apresentadora da TV. Dolores falou ainda sobre a sua primeira gravidez, da filha mais velha, Elma, com agora 43 anos de idade. Na altura, a mãe do craque português tinha apenas 20. Espreite, Elma e Katia, qual das duas a mais sexy? Abre aspas, quando engravidei nem sabia por onde saíam os B-E-B-E-Agudo-S, fecha aspas, contou. A madeirense, de 63 anos, também surpreendeu ao comparar o talento para o futebol do filho, Cristiano Ronaldo, com o do neto, Cristianinho, de 7. Abre aspas, o Cristianinho é melhor que o P-A-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e Reprodução Instagram. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa. Fotos, Daily Cristina e o P-A-I, fecha aspas, afirmou, orgulhosa.